Quem é o bim cheio de ar que não tinha? Entra, fecha a porta e me abrace dizendo, amor, tô de volta Entra, não importa o que fez da sua vida depois da partida Só prometa não me deixar de novo Entro e te abraço, vou te enchendo de beijos, matando o desejo Entro e me entranco, de uma vez no seu peito eu não tinha o direito Ah, foi bobeira eu te deixar Me diga que voltou, não deu pra me esquecer Você se enganou tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor por ela Foi crime de paixão, eu sempre amei você Detalhe que jamais deixei de te querer Perdoar, eu não senti amor por ela Eu nunca te troquei por ela Entra, fecha a porta e me abrace dizendo, amor, tô de volta Entro e me entranco, de uma vez no seu peito eu não tinha o direito Ah, foi besteira eu te deixar Me diga que voltou, não deu pra me esquecer Você se enganou tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor por ela Vamos explicar, vamos explicar Foi crime de paixão, eu sempre amei você Detalhe que jamais deixei de te querer perdoar Eu não senti amor por ela E retorna dizer Eu nunca te troquei por ela